Susanne Rich Stoffer deixa presídio em Tremembé para a saidinha temporária de Natal e Ano Novo. Ela retorna à P1 feminina e no dia 3, data em que está marcada o encerramento da saidinha, cerca de 3,5 mil presos recebe o benefício do Vale do Paraíba. Susanne Rich Stoffer deixa presídio em Tremembé para a saidinha temporária de Natal e Ano Novo. Foto, TV, vanguarda, reprodução. Condenada por matar os pais em 2002, Susanne Rich Stoffer deixou apetensar a Santa Maria Eufrásia Pelletier em Tremembé. Na manhã desta sexta-feira, dia 23, para a saidinha temporária de fim de ano, Susanne deixou a P1 feminina por volta das 8 horas e 15 minutos, pouco após a liberação da penitenciária, para que as pessoas deixassem a unidade para a saidinha. A detenta usava máscara de proteção contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária SAP, Susanne e mais cerca de 3,5 mil detentos do Vale do Paraíba, que têm direito ao benefício, poderão ficar em liberdade até a próxima terça-feira, dia 3, data em que está marcado o encerramento da saída. Saída temporária de Natal 3.571 prisos devem deixar a penitenciária da região hoje. O benefício é concedido aos presos que apresentem bom comportamento, já cumprem uma parte da pedra e estão no regime semi-aberto. Essa é a quarta saída temporária de Richthofen neste ano. A primeira foi em março e a segunda no mês de junho e a terceira em setembro. Em todas as ocasiões, ela esteve fora do pedido e retornou. Ainda em saídinha, Susanne tem deixado o presídio diariamente para aulas da faculdade em bioveticina. Em outubro, ela participou de um evento acadêmico onde apresentou um trabalho sobre maternidade. Susanne, com prepena na P1 feminina de TVME por matar os pais em 2002, ela conseguiu a progressão do regime fechado para o semi-aberto em outubro de 2015. A primeira saídinha da detenta aconteceu em março de 2016 da Páscoa. Além dela, Ana Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabela D'Atoni, também tem o direito de cumprir a perda do mesmo presídio. Ela deixou unidade por volta das 8 horas e 10 minutos. Ana Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabela D'Atoni, deixa o presídio em TVME. Foto, Laurene Santos TV Vanguarda. Saídinha da região. Penitenciária 2 de Potim, 273. Penitenciária 1 de Potim, 18. Centro de detenção provisória, Dr. José Eduardo Maris de Oliveira de Caraguatatuba, 113. Penitenciária, Dr. Tassizo Leônce Pinheiro Sintra de Tremembé, 284. Penitenciária feminina, Santa Maria Eufrásia Peléxte de Tremembé, 76. Penitenciária, Dr. José Augusto Céu Salgado de Tremembé, 106. Penitenciária feminina 2 de Tremembé, 62. Centro de progressão penitenciária, Dr. Edigan Agarty Magalhães, Noronha de Tremembé, 2535. Centro de detenção provisória de São José dos Campos, 4. Centro de ressocialização feminina de São José dos Campos, 90. Penitenciária de Tremembé, São Paulo. Foto, Reprodução e PTV.